Amanhã uma rodada daquelas, hein? Penúltima rodada da Série B do Campeonato Piauiense, ao vivo pra todo o Piauí, Oeirense e Picos. Esse jogo tá mexendo com a cidade de Oeiras, estádio lotado vai estar o Gerson Campos. E o chefe da torcida do Picos, ele fala que vai invadir a cidade de Oeiras, vai invadir a primeira capital, querendo mais um resultado positivo da CEP. Confira! A expectativa é de um grande jogo, enquanto ainda não classifica o CEP. Mas estamos confiantes. Meu palpite é que esse jogo saia empate. E acho muito difícil o Zé Guão já sair de lá classificado, porque o Flamengo enfrenta o Piauí, que já está eliminado, deve ganhar. E todo mundo pode chegar aí a 11 pontos, né? Terminar o Campeonato Torso com 11, então não garante nada o empate. O Jeremias Santos é o chefe da torcida do Cachorro Louco. E diz também que a festa lá vai ser daquele jeito. O que eu estou comentando aqui, estádio cheio e muita zoada, muita animação. Confira! Aqui é o Jeremias, eu sou da diretoria da torcida Mafia Azul Eirense. A gente está preparando uma bonita festa para esse jogo de amanhã aqui no estádio Gerson Campos, onde vamos receber a equipe do Picos, a equipe da CEP. E a gente pode garantir nesse jogo a nossa classificação. Então, a gente quer lotar o Stetson Campos. Estamos fazendo uma grande movimentação, uma mobilização de nossa torcida para fazer uma linda festa e sair desse jogo com a nossa classificação assegurada de volta ali para o futebol Piauí.